Esta é uma noite festiva dos teus 15 anos, uma noite apenas como um sopro de tempo, mas uma noite inesquecível, com a perfeição de um céu pintado de estrelas cintilantes, como são os teus olhos, de uma lua clara e brilhante, como o teu sorriso, de uma brisa suave, como são teus movimentos. Bem-vinda Isadora! Rain, oh... Rain, oh... Rain, oh... Rain, oh... Oh, 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 oh Oh, 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 oh